que a gente estava esperando tanto, havia uma ansiedade enorme por essa estreia do Brasil na Copa, e correspondeu. Primeiro tempo teve uma certa dificuldade, a Sérvia muito trancada e tal, depois encontrou o caminho das pedras, fez 2 a 0, podia ter feito mais. O Brasil, com essa vitória, se junta à Espanha, Inglaterra e França como os destaques dessa primeira rodada, que se encerrou hoje. Não foi uma exibição de gala, eu votaria boa em vez de ótima. Alguns jogadores foram bem, a escalação do Tite funcionou para esse jogo. A Sérvia é a galinha morta, é um time muito lento, se defende, não sabe atacar, demora muito a sair da defesa para o ataque, facilitou a vida do Brasil. E uma pequena decepção, o menino Ney. Eu acho que todos eles que entraram em campo, tirando o Danilo também, que de vez em quando fazia umas lambanças, mas a expectativa em cima do Neymar, que é o nosso craque, nosso melhor jogador, teve muito mais gente se destacando, o Richalos pelos dois gols, o Vini, que era muito perigoso, entrava ali pela esquerda, sabe, dando sufoco para a defesa, adversário. Casemiro bem, Paquetá bem, a defesa não teve muito trabalho, porque quase não tinha ataque à Sérvia, mas também tranquila. E o menino Ney, muito fominha, prendendo a bola, acabou se machucando, não sei a intensidade dessa contusão. E parabéns, parabéns, ganhou. Era uma obrigação ganhar, mas havia uma expectativa, eu achava que a Sérvia seria melhor do que se mostrou. Mas o Brasil ganhou com enorme tranquilidade, tirando um pouco de dificuldade do primeiro tempo, o resto foi normal. Agora, que gol desse de uma Copa do Mundo entra para a história.